Olha, me dá imagens da próxima história, vai! Você vai acompanhando comigo, um ladrão entrou nesse ônibus pra poder roubar os passageiros. Só que a história se inverteu. Ele acabou sendo espancado, agredido pelas pessoas que estavam no busão. Pedro Centro Cé, direto da Bahia. Bom dia, conta pra gente esse caso. Pois é, Bruno, exatamente isso. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. William Jorge Reis, ele entrou nesse ônibus, estava armado, assaltou algumas pessoas, só que ele acabou sendo dominado por outros homens que estavam dentro do coletivo, lá no subúrbio ferroviário de Salvador. E na saída, quando a polícia já tinha ele sob custódia, já estava levando ele pra viatura, um dos passageiros revoltados com a situação, acaba atingindo ele com um soco. Ele vai ao chão e depois, claro, os policiais pegaram ele e encaminharam à delegacia, onde ele permanece à disposição da justiça. Bruno. Obrigado, Pedro Centro Cé. Atenção, atenção, você do Brasil. Seis horas mais quarenta e sete minutos e é flagrante. Bandido entra no busão. É um assalto. Quando ele fala que é um assalto, falou, vou encher o bolso de dinheiro. Pum! A porrada. Bateu, já tombou de costas. A polícia foi chamada. É o flagrante. O momento em que a polícia retira e uma das pessoas que estavam no ônibus dá um soco, dá um murro revoltada. Brava porque o bandido entrou pra poder roubar trabalhadores, pessoas que estavam voltando do trabalho. É mais um flagrante que você acompanha comigo aqui na tela da Record TV. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.